Discorra, por gentileza, sobre cirurgia após 50, 60 anos e até mais. É seguro? Há um limite de revisões de prótese? Usando uma boa prótese hoje, ela praticamente não gasta. As próteses ultrapassam fácil 30, 40 anos de durabilidade. E tem vários modelos de prótese que a gente nunca viu gastar. As pessoas que estão precisando trocar a prótese hoje, colocaram prótese há 20 anos atrás com materiais de qualidade inferior do que a gente tem hoje. As pessoas que estão colocando prótese hoje, elas têm grande chance de não precisar trocar o seu implante nunca mais. O paciente vai ter que decidir sobre uma preferência temporal. É um conceito econômico. O que é preferência temporal? Ele prefere viver o hoje, o presente, onde ele sabe o que está acontecendo e fazer sua cirurgia agora para viver plenamente hoje? Ou ele tem uma preferência temporal de viver num futuro desconhecido que ele não sabe o que vai acontecer? Eu tenho, em relação à saúde, querer melhorar minha saúde agora para aproveitar o hoje. Porque eu não sei se eu vou atravessar uma rua um dia, bater na madeira aqui e ser atropelado ou acontecer algum acidente. Então eu quero viver o hoje em relação à minha saúde e fazer a minha saúde ficar o melhor possível hoje. Eu tenho 48 anos. Se eu precisasse colocar prótese, eu colocava hoje para eu fazer as atividades que eu gosto. Se um paciente que está sedentário, porque ele não pode fazer atividade física em função de um desgaste quadril, e ele coloca uma prótese de quadril e ele começa a fazer caminhadas de 30 minutos por dia, esse paciente vai reduzir 50% de mortalidade sobre todas as causas. Se ele não faz a cirurgia e permanece sedentário, ele está aumentando a sua mortalidade de todas as causas. Então quando alguém adia a cirurgia e ela está focada apenas naquele evento cirúrgico, tem que dar um passo para trás e ter uma visão do todo, que é todas as consequências de não fazer a cirurgia e todas as consequências de fazer a cirurgia. Então não adianta a gente fazer uma visão focada. A gente tem que olhar o paciente como um todo. O paciente não é um quadril só. Ele não é um coração só, pulmão, fígado, rim. É um todo. Que nenhum outro paciente me disse esses dias, ah, doutor Guzman, eu prefiro trocar o quadril do que fazer um transplante renal de tanto anti-inflamatório que eu tomo. Se a gente não faz a cirurgia, eu tomo um anti-inflamatório, daqui a pouco o rim começa a precisar. Então a visão global das consequências de fazer uma cirurgia e de não fazer é que devem ser analisadas.